Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Família, lugar do perdão Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a acepicia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. A primeira forte impressão que nos causam essas palavras é o senso de realismo. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. E assim por diante. É como se o Papa Francisco estivesse, por assim dizer, trazendo-nos a realidade. Ou seja, desista. Você nunca vai encontrar pessoas e instituições perfeitas. Pensando bem, este é um ponto de partida fundamental para o perdão. De fato, tem uma grande dificuldade de perdoar quem exige ou guarda uma grande expectativa de que as pessoas sejam perfeitas. A reação de indignação e a consequente dificuldade de perdoar vem da expectativa de que as pessoas sejam perfeitas e irreprováveis. Diante de uma realidade irremediavelmente imperfeita, o perdão é o ar para respirar. Daí o Papa falar que não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Num mundo imperfeito, é o perdão que torna a pessoa e a vida saudável. Texto atribuído ao Papa Francisco Paz e bem Texto atribuído ao Papa Francisco Texto atribuído ao Papa Francisco